Correia, ex-Júnior, assinou esta quarta-feira um contrato profissional com o Grupo Desportivo de Chaves. Na apresentação, o Defesa Central e Internacional Sub-18 pela Seleção Nacional agradeceu à direcção do Clube Flaviense a oportunidade que lhe foi dada e promete trabalho ao serviço dos valentes transmontanos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade e também agradecer ao Grupo Desportivo de Chaves e à equipa técnica pela confiança e espero retribuir isso com toda a minha força, com aquilo que eu puder, porque eu acho que foi bom estar aqui e eu acho que vai ser. Eu tenho tudo a ganhar porque com o grupo tão importante e com a experiência que eu vi no grupo, eu tenho só a ganhar e por isso eu agradeço pela confiança. Correia já foi utilizado por Norton do Matos no jogo de preparação em Braga e é mais um reforço para o plantel do Grupo Desportivo de Chaves. E aí E aí E aí